Dorme gravando? E quando ele grava dormir? Eu queria fazer um vídeo dormir nessa maneira, hein? Caramba, fazer o live 24 horas dormindo. É o que vocês acham? Acho que eu vou fazer, cara. Vou botar a câmera do lado ali, ó. Só conteúdo aí, ó. De qualidade. Não, aí. O bagulho mais... Essa é a live do viradão, moleque. Vai que é na parte da tarde, tá? Uma live dormindo ia ser irado. Não, não? Não, acho que eu conheço essa, hein? Gente, aconteceu uma parada muito épica lá, velho. Chegou. Caraca, essas motos estão tudo coisadas, hein? Chegou um moleque, mano, de mais ou menos uns 14 anos, velho. Pesava uns 35 quilos. Olhou pra cara do Dinato e falou, caralho, Dinata, você é mais magro do que eu pensava. Tá magro, hein? Aí o Dinato olhou pra cara dele, é um moleque querendo me zoar. Não, foi... Aí o Laura, ele... Ô, Dinata, você fuma, né? Você fuma, não? Eu não, não fumo, não, cara. Não, não, você fuma cigarro. Você fuma cigarro. Eu falei, é... O moleque queria que eu falasse que fumaça ali, velho. Você fuma, né, Dinata? Caralho, mas o Dinato é caralho, velho. Não pode falar assim. Não tem essas paradas, não, velho. Caralho, Dinato é muito temoso. Entra, calma aí, que é isso, Igor? Eu sou o quê? Caralho, eu tô deitando que nem em motor. Caralho, que acidente foi esse, maluco? Acidente? Tu não viu, não? Tá de perseguição, hein, Dota. O que eu fiz, velho? Não entrastei ninguém. Não, não foi o Din, quem foi, velho? Eu não fui. Ai, 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 Dota. O que que ia cair em cima de mim aqui, mano? Porra, cara. O senhor bateu em mim, né? Ah, daí você fodeu também. Pô, aqui dá uma tampa. Ah, tranquila, cai lá embaixo, mano. É isso aqui, cara? Tô esperando aqui, tô esperando aqui. Vai jogar a tampa na cabeça da minha rola, mano. Quem vai passar, filha da puta? Não! Calma aí, pô, vai devagar aí, vai devagar. Porra, aqui dá uma tampa sensacional. Já passou todo mundo ali. Ah, não. Caraca, os caras estão todos drogados aqui, mano. Não é possível. Agora, se ele tá em primeiro, pergunta se ele quer fazer tampa. Também é tampa. O vídeo pode ter um vídeo só, tá bom. Ele vai falar, tampa a cabeça da minha filha. Sobe, sobe. Eu te amo. Onde tá nu? Caralho, Igor, tem muito filha da puta, mano. Valeu a pena, tava interessado, mas valeu a pena. Valeu a pena. Caralho, que maluco. Mano, vai devagar, porra. Que morando, cara. Que morando, cara. Caralho, que legal. Que legal. Tá armada aí, a ponta. Ô, na moral, a thumb vai ser ali, ó. Vamos se fundendo ali. Peraí, peraí. Calma, calma. Calma, filha da puta. Vai, vai. Calma, vai. Olha os caras se matando, maluco. Peraí, pô. Sai, sai, meu Deus do céu. Sai dessa trap aqui. Peraí, Igor. Peraí, vai embora. Eu caí também. Ah, eu caí. Ah, caí, mano. Possa, mas... Caralho, o Bruno voa muito. Os caras tão, tão, tão cheirados ali. Peraí, 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 peraí. Puta que pariu. Porra, Crois. Peraí, arma. Vem devagar, arma. Vem devagar, arma. Caralho, mano. O negócio tá afido. Caraca, o Dato tá em primeiro. Olha aí, velho. Nossa. O Dato fica quietinho, né, cara? Ô, Dato. Eu fui embora. Foi. Quietinho, cara. Corrida do mudinho. Tem que derrubar. Não, não sei. Faz isso não. Não. Não, não. Não é. Mano, você sai daquele... Daquele... O Crois é muito filha da puta, velho. Vai, Dato. Vai, Dato. Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Ui, meu Deus do céu. Vai, foi, foi. Meu Deus do céu. Caralho, nossa. Vai, Dato. Vai, Dato. Calma aí. Calma aí, doctor. Calma aí. Estão aqui atrás, já. Vai, Igor. Vamos namorar. Caraca, esse viado subiu. Porra, velho. Agora caiu. Calma, Crois. Amobado. Nossa, velho. Olha esse Crois. Nossa, mano. Caralho, quase deu um ataque no coraçãozinho aqui agora. E o caminho errado aqui. Ah, não acredito que ele caiu ali, cara. Eu não acredito, mano. Ah, eu caí lá na frente, velho. Calma aí, Igor. Ô, Cavaco, larga de ser filha da puta. Não vai dar ré aí, não. Se eu caí no toco ali, num... Sei lá, num... O primeiro, velho. Vai, Dino. Pera, ó. Pera, pera. Vai, Dino. Vai, Dino. Vai, Bruno. Ô, Bruno. Vai, Bruno. Caralho. É o Michael, cara. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Olha lá, ele se fudendo sozinho. Calma, rapaz. Vai, que o Michael tá aqui, cara. Vai, que o Michael tá aqui. E o Michael não tem um antecedente muito bom. Pera aí, pera. Ah, filha da puta, mano. Mano. Viado do Kroos, velho. Fudeu todo mundo. Ô, caralho. Derruba o Kroos aí, pelo amor de Deus. Cheguei, cheguei. Oh, oh, cheguei. Passei. Mano, aqui não dá pra parar, velho. Você tem que chegar aqui, ó. Fazer aqui, ó. Caralho, mano. Não. Não, Bruno. Não, Bruno. Não, eu. Caralho. Quem? Alguém passou nessa porra? Não faz nada, caralho. Vai, vai. Vai, Kroos. Fica à vontade aí, tá? Vai, sai, sai. E pro caminho, paraí, Joe. Ó o Kroos, ó o Kroos, ó o Kroos aí. O Kroos não vale nada, velho. Olha o Zao nesse Maicon. Olha lá, atira. Porra, derruba. Caraca, essa foi... O Kroos é o filho da puta, velho. Sai, sai. Sai, o Kroos vai derrubar todo mundo. Vai, galera. Vai, galera. Não. Pera aí, de nada. Vai, porra. Não tem como você voltar assim, não. Sai. Não. Cheguei os três, cara. Mano, não para aí, galera. Não para aí, não para. Caiu, não caiu? Ah, meu Deus. Não, tem que ir pra cá. Na moral de nada, é o filho da puta, velho. Eu não sou nada. Olha lá, olha as doenças. Pera, pera, dogton, caralho. Era aí, porra. Eu cheguei em porra. Mano, mas não tem como o negócio de primeiro aí. Os caras estão chegando que nem um fim doente. Ah, seu, mano. Cai aí, cuzão. Cai aí, cuzão. Eu quero muito, muito matar o Igor. Neste momento. Ah, caralho, filho da... Eu quero muito. É o meu sonho... Essa virou a graça da corrida agora. É. Ai, porra. Alguém conseguiu? Você quer fazer isso, velho? Sai, sai, sai. Não, não, não. Ah, não passa, caralho. O meu moto não quer ir. Fazer o checkpoint dessa merda. Caralho, puta porra. Ah, mano, não dá, velho. Tem que pegar espaço nessa porra. É verdade, hein, bro. Caralho, essa porfarinha de vocês, velho. Ai, sobe. Ah, porra. Meu mulher morreu ali. Pô, o final tá ali. Caralho, cadê o checkpoint? Sai, sai, sai. Sai, porra. Peraí, peraí, peraí. Não. Não. Olha só. Eu não quero desmentirar de foda, velho. Eu sei não. Ih, caralho. Ah, eu passei reto, caralho. De nada, você pode. Ai, eu roscou, me roscou. Peraí, da toa. Fui trollar e me trolei. Vai, 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 vai. Foda puta, não precisa ir mais, não. Ah, vai tomando um pouquinho se arrombar. Caralho, tremor, sabe? Tá ligado? Estou se fudendo. O Cláudio me fudiu sozinho. Aí, agora tá livre. Já tá de nada, meu Deus. Ah, moleque, pega aí, filho. Peguei, porra. Ah, o Cláudio. Volta pra Thamby, volta pra Thamby. Tá todo mundo aqui, pô. Eu gostei. Bruno. Caralho, Bruno. Não, 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 não. Vai, moto. Ah, não acredito que essa moto lixo fez isso comigo. Eu vou ter que voltar lá atrás, cara. Ah, me fudi, lindo. Muito bom ir pro Rosado aqui, hein, cara? Filha da... Vai, Brunão, vai, Brunão. Peraí, pô, peraí. Peraí, pô. Peraí que agora eu falei, agora eu vou, mano. Na moral. Aí, eu tô caindo. Eu tô caindo, tô caindo. Sai. Caralho, o cara deu no meio, maluco. Vai, André. Vai, André. Vai, André. Vai, a câmera moto tá com... Caralho, tá foda, velho. Aquela quininha ali é muito, muito, muito foda passar. Nossa, eu tô levando o chão aqui, cara. Caralho, o Krox quer ficar dando ré aí, vai tomar um pipoco. Ah, foi embora. Ai, não. Ih, errou. Errou. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Não vou fazer isso lá, mano. Meu amor, não. Ai, desgraçado. Foi o Cavaco, esse motoboy. Motoboy, motoboy. Caralho, cara. O cara quer perder o outro, se fosse o motoboy. Olha lá, ele tá fudendo todo mundo, mano. E não... Caralho, meu cabelo da puta, cara. É, você vai perder o outro. Puta que pariu. Ai, foda. Tem o que nessa porra dessa moto aí, mano? Vai ainda, velho. Caralho. Não, sai de nada. Ninguém tá passando, velho. Vai, Krox. Vai, Krox. Vai, Krox. Não, não, não. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Caralho, André. Ô, André passou direto, velho. Ah, tá tudo sozinho aqui. Olha que desgraçado, velho. Escareca. Você salvou, mano. Agora eu vou. Eu caí lá na frente. Ah, ela passou direto. Ah, que merda que eu fiz, caralho. Eu fiz muita merda agora. Puta, volta tudo, mano. É, eu também caí. Eu tava lá na frente. Aê, André, porra. Calma aí, Cavaco. Ah, eu quero ver o... Ah, mano. Não dá, cara. Não dá pra... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aê, moleque. Vai embora. Caraca, mano. Essa moto tá me trollando. Tá me trollando. Peraí, peraí, peraí. Vai lá, vai lá. Sai que vai dar no meu bico. O Krox. O Krox é embraçado ali, mano. Deu barco. Ah, não. Parei, cara. Parei nesse jogo. Vai, amoral. O Krox é embraçado. Caraca. Vai ganhar um pouco mais de potência. Mano, a verdade é que nesses vídeos, o cara vê quem tem mulher em casa e quem não tem, tá ligado? O cara chega de noite e o cara fala assim, ó. Ah, não, cara. Que moça esgraçuda, cara. Que moça puta. Que moça robô, o cuzão. Tem manho também. Essa porcaria tá desproporcional, cara. Esse lixo, de moto, cara. Ah, que desmaios. Toma no cu. Ah, que fudeu. Puta que pariu. Casa do caralho. Que moça do inferno. Mas a corrida foi...